Abertura de mais uma hora de música na antena de alto em FM com o som de Dan Lewis e este fantástico Be All Right na viagem desta manhã de quinta-feira, 2 de maio, ainda com o Pedro Capô também lá atrás, em Calma, na companhia de Farruko, o chamado de regresso às rotinas na perspectiva que temos, obviamente, depois de um feriado, aquilo que é sempre custoso. Mas hoje fica um pouco mais fácil porque temos, obviamente, bom tempo. Aquilo que é um pouco custoso, digo eu, o regresso ao trabalho para, pelo menos, a grande maioria das pessoas que estão de férias, então bom proveito. Bom, para quem está a trabalhar ou para quem está de férias, hoje temos algo que vos queremos explicar primeiro e depois também dizer-vos que vai por cá manter-se ao longo dos próximos tempos. Estou a falar do nosso Minuto Aromático. Minuto Aromático. Ora, nem mais. O nosso Minuto Aromático que promete apresentar um conjunto de qualidades daquilo que são as nossas ervas aromáticas, qualidades, benefícios, tudo aquilo que são também possíveis em termos de utilizações, este tipo de produtos. E tenho o prazer de ter comigo em estúdio a doutora Cristina Oliveira, que é diretora de marketing e comunicação da Aromáticas Vivas, uma empresa de referência no nosso distrito de Fiano de Castelo e não só a nível nacional. Atendendo aqui é também o maior produtor de ervas aromáticas português e que, enfim, nos vai trazer aqui, semanalmente, então estes benefícios e vamos, obviamente, poder falar então um pouquinho sobre este tema que é, de resto, cada vez mais atual, dado que temos cada vez mais gente a utilizar as diferentes ervas aromáticas. Doutora Cristina, muito bom dia. Olá, bom dia. Bem disposta? Sim. Não sei se introduziste da melhor forma possível. Sim, sim, acho que foi perfeito. As ervas aromáticas são, cada vez mais, algo que faz parte das rotinas dos portugueses e, obviamente, também já percebemos que temos muitas qualidades que podemos aproveitar deste tipo de produto e há outra questão, é que há muito boa gente ainda que não conhece os respectivos benefícios. Sim. Hoje é o programa de estreias, chamemos-lhe assim, este minuto aromático que será um pouquinho mais do que um minuto, mas vamos começar por falar sobre o sal. Sim, correto. E de que forma é que o sal pode ser também substituído? Pelas ervas aromáticas. Exatamente. Sim. Explique-me lá um bocadinho isto. Sim, é um bocado, cada erva aromática tem os seus próprios benefícios, vitaminas, etc, e vamos ter tempo para falar sobre tudo isso, mas um dos grandes benefícios globais das ervas aromáticas é que poderemos reduzir a utilização do sal, ou utilizamos as ervas aromáticas. E porquê? Porque as ervas aromáticas vão dar sabor à comida e assim não vamos sentir tanto a necessidade da utilização do sal. Porque nós, os portugueses, temos esta utilização do sal muito enraizada. Nós não pensamos na quantidade de sal que tem a sopa, que tem o pão, que tem os queijos portugueses, os alimentos processados com mais sal. Na verdade, nós não pensamos quanto sal é que estamos a ingerir por dia. E gostamos muito de temperar as nossas comidas. Gostamos, bastante. No último estudo que a Organização Mundial da Saúde fez é que só recomenda 5 gramas diários de sal, que é isto, é uma pequena colher de sobremesa, muito pouco. E o último estudo que foi feito é que Portugal está na lista negra porque estamos a consumir por dia o dobro dessa quantidade. Por dia, ou seja, ao fim de um mês, ao fim de um ano, é muito excesso de quantidade de sal que estamos a ingerir. Com tudo aquilo que é, obviamente, o prejuízo da nossa própria saúde. Sim, problemas de hipertensão, problemas cardíacos, daí surgem vários problemas com esse consumo excessivo do sal. E então, aquilo que eu digo para os portugueses experimentarem é tentar reduzir aquela quantidade de sal que costumam utilizar nos cozinhados e colocar as ervas aromáticas. Experimento-os para eles verem se vão sentir essa necessidade do sal depois disso. Porque elas vão dar sabor à comida. Em termos de ervas aromáticas, quais as ervas mais indicadas para a substituição do sal? Todas elas. Essa é uma questão, muitas vezes, que as pessoas colocam. Qual é a erva que substitui o sal? Todas elas substituem o sal, todas elas vão dar sabor à comida. Todas elas têm sabores diferentes. Existem sabores para todos os gostos e não existe uma específica para substituir o sal. Portanto, é uma questão de irmos experimentando também em termos de sabores, não é? Sim, também. Nas próximas semanas, nem posso dar dicas, aquelas que combinam melhor com quais cozinhados, mas, num modo geral, todas elas podem substituir o sal. Muito bem. Ficamos com esta dica muito importante. É uma forma de reduzirmos, obviamente, a quantidade de sal que ingerimos, ou pelo menos substituir em termos de sabor por outro tipo de produto que é bastante mais saudável. De uma forma geral, e porque estamos no primeiro programa, doutora, as ervas aromáticas têm diversas propriedades, exatamente, que incidem nesta particularidade, podermos reduzir, ou pelo menos, criando novos hábitos de consumo, melhorar aquilo que é a nossa saúde. Hoje estamos a falar do sal, particularmente, mas, de uma forma genérica, que tipo de produtos podemos substituir na cozinha, na introdução, enfim, de ervas aromáticas na nossa culinária, que possam substituir outro tipo de produtos? Sim, algumas delas têm um sabor picante, também, têm vários sabores diferentes. De uma forma geral, será principalmente o sal. Na próxima semana, também irei falar sobre o açúcar. Que é outro dos problemas. Outro grande problema, a nível mundial. É um grande vício, o sal e o açúcar. E, na próxima semana, também irei falar sobre o açúcar, porque também é possível as ervas aromáticas substituirem o açúcar. De uma forma saudável. Muito bem. Ficamos, então, com esta dica, importante, relativamente ao sal, nesta edição de hoje, nesta quinta-feira. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Seja muito bem-vindo, também, muito bem-vinda às manhãs da Alguinha Fiamme. Vamos manter aqui esta conversa regularmente. E será um prazer, também, podermos avançar com estes benefícios para a população. Estes benefícios, então, proporcionados pelas ervas aromáticas. Aromáticas Vivas está sempre disponível, não é? Para ajudar, também, em qualquer dúvida que... Sim, qualquer dúvida que tenham, podem mandar um e-mail ou podem telefonar. Nós estamos sempre disponíveis a esclarecer. Muito obrigado, mais uma vez. E até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. Minuto Aromático. E estarei, então, nesta manhã de quinta-feira. 2 de maio, uma oferta das Aromáticas Vivas. Hoje falamos, então, de sal. Ou, se quisermos, menos sal, mais saúde, mais ervas aromáticas e, claro, muito mais sabor. Primeiro aqui. O Domingo S&M. 23 minutos depois das 9 da manhã. Não acredito. A sério? A sério? Não, não é verdade. Não pode ser. Pode, pode. Olha para este. Incrível. Sempre soube que o Rocha Pneus tinha preços baixos, mas assim? No Rocha Pneus, os preços são verdadeiramente incríveis. Sempre com grandes campanhas em todas as marcas e medidas. Não há mais barato. Visite o Rocha Pneus na Via Dela e descubra tudo o que podemos fazer pela sua viatura. Nos para todo o tipo de veículos, motos e máquinas industriais, alinhamento de direção em 3D e calibragem por computador, enchimento a nitrogênio, reparação de jantes e muito mais. Rocha Pneus.